Não tem nada que eu possa fazer. Mas vamos lá. Está afim de comprar uma casa? Precisão de um... Ah, quero mudar de áreas. Compre a casa da Ana Rickman, boba. Como é a casa de Ana Rickman, avaliada em 40 milhões de reais. Ana Rickman colocou sua casa, a casa em que ela morava, com o ex-marido dela, o Alexandre Correia, à venda, por 40 milhões de reais. A propriedade fica no condomínio Siri Castelo, na cidade de Itu, interior de São Paulo. A área total é de 6.100 metros quadrados e a área construída é de 1.600 metros quadrados. Então, vamos lá. O que tem nessa casa? No post da venda, eles fizeram uma lista com a descrição do que tem nessa casa. A gente tem o VT. O Paulinho vai botar aí na tela para vocês, enquanto eu vou lendo aqui o que tem na casa. Uma suite master de 240 metros quadrados, com spa, camarim, senhor e senhora, e closet blindado. Para quê? Também não sei. 6 suítes com acabamento em mármore, 2 suítes para hóspedes, hall de entrada, sala de estar e living. Ai, que maravilha. Sala de jantar, despensa e louceiro, uma cozinha de 120 metros quadrados com ilha, lavanderia robusta, sala de ginástica, spa e banheira imersão, sauna com imersão. Repare que tem muita coisa de imersão na casa. Sala de jogos, brinquedoteca, vestiário masculino e feminino, vamos jogar bola por acaso, vestiário com ducha, chapelaria, para quê? Não sei. Lavabos e escritório com vista para sala. Achou que acabou? Não, não, não. Porque nós temos a área externa, garagem coberta para 8 carros, estacionamento descoberto para 10 carros e área de serviços, piscina com raia de 25 metros, bar molhado com piscina aquecida, terraço coberto para piscina, cinema, adega, casa inteira com automoção, elevador panorâmico, móveis da cozinha e armários dos quartos, ornare, salão de festa para 150 convidados com copa e banheiros, casa de caseiro com dois quartos, sala, cozinha e lavanderia, gerador de energia próprio, horta, jardim interno, com paisagismo impecável e formado, lago, canil e área pet, casa da árvore, projeto de iluminação com cenário, custando apenas 40 milhões de reais. Te interessa, Leão Lobo, comprarias essa casa com isso tudo que eu acabei de descrever? Não, essa casa é muito fria, parece qualquer coisa, menos casa, não é? Esquisita, porque não é... Tem umas coisas assim até que são legais e tal, mas é tudo muito grande, é muito... Eu gosto de teto alto e tal, pé direito alto, mas isso aí é demais, é tudo muito frio, parece, sei lá, parece um grande magazine, não parece uma casa, né? Não, não gosto não. 40 milhões, não sei se há alguém que possa pagar aí, Brasil. Não, para mim não dá não, gente, para mim não dá mesmo. Sabe o que alguém falou aqui que parece um resort? Parece o softel Jequitimar Guarujá, parece o lugar onde filmaram, como é o nome daquela série, gente? Ai, Ana Laura, você vai lembrar, que fez sucesso ano passado, que era num resort também? White Lotus, parece The White Lotus, parece um hotel qualquer e achei muito impessoal, Leão. Pessoal aí, incomoda. O que que é o closet blindado? É tipo um quarto do pânico. Para se acontecer alguma coisa... Ah, gente, achei baixo astral, Leão. É. Não, e esse escritório, com vista para a sala e lá, que assinava tanto cheque falso, né? Nesse escritório. É, que perigo. É, ali, estava ali. Ela na sala, sentada, no sofá, e ele lá no escritório assinando cheque falso com o nome dela, esquisito, né? É ele. Eu, hein? Ah, não gostei também não, Leão. Falaram assim, a casa vem com a energia do ex. Menina, você comprar uma casa dessa, até você conseguir defumar tudo para tirar as coisas ruins dessa casa, já se foram três dias. Uma obsessão, né? Por casa grande, né, Leão? Outra coisa também que eu pego assim. Muito quarto de visita. Ah, não gosto não, Leão. Que aí as pessoas vão ter que ficar na tua casa. É. Não, e pior que eu não recebia visita, né? Isso que é mais engraçado. Não recebia, quer a gente saiba, né? E eu recebia, assim, equipe de televisão para mostrar a casa. Porque amigos mesmo, assim, se eu fosse ficar lá, né? Porque parecia um casal, assim, tão isolado, né? Com o menino e tal. Nunca ouvi falar de amigos lá. Né? Nem o Guedes viviam. Essa casa é a casa do meme, da sala gigantesca, né? Que quando a Ana Rickman mostrou pela primeira vez, todo mundo ficou chocado de como a sala dela era grande. E para você chegar de uma ponta da outra da sala, dava 50 reais de Uber. Uma sala gigantesca. Agora tu vê que a casa toda é assim, né, Leão? Que perigo. E você nem vê o convidado, né? Se tem um convidado na sala, está lá do outro lado, você nem enxerga o rosto do convidado. Uma coisa tão... Uma vez eu fui no apartamento de uma apresentadora famosa e estava esse Edson Fiesca. Que depois nós vamos falar sobre a história. Que é meu amigo e tal. E eu não consegui vê-lo, porque era tão grande o apartamento que ele estava do outro lado e não conseguia ver a feição. Não reconhecia. Ponto. Atravessou a sala e eu vi que era ele. Lembro... Eu fazendo uma ligação. Fazer um DDD para falar com o cara. Ai, gente, não deu não. É demais, né? Não, e é assim todo, né? Perfeito. A Ana Laura trouxe uma questão. Os roteadores de internet que tem que ter nessa casa, porque não é um roteador só para poder pegar o sinal. Gasta muito, Leandro. Mas você ia falar alguma coisa de neopi, desculpe. É, não, e era uma coisa, assim, assintosa, né? Um país como o Brasil, né? Que tem tantas dificuldades, tanta gente dormindo debaixo. Eu passo aqui perto da minha casa, na Amaral Gurgel, vejo aquelas cabaninhas, que é gente que perdeu o caso. Não é gente craqueira, né? É gente que perdeu o caso, tenta ali manter a dignidade. Então, põe um barraquinha, põe um divisório, põe um banheiro, lá faz um cantinho, né? Então, você vê que são pessoas que tentam manter aquela dignidade de quem teve uma casa, né? E é muito triste, né? E aí você vê uma coisa dessa, para ostentar, para quê? Para quem? Para humilhar as pessoas. Pobres. Exatamente, exatamente. O Pedro de Lara disse que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, né? Exatamente, exatamente. Porque não tem necessidade, né? O Júlio Márcio falou aqui, a pessoa até se perde na casa. Quinze dias para você chegar de um cômodo a outro. Se perde. Vai brincar de esconde, esconde, tu só encontra a pessoa quando ela já tiver com 50 anos. Começou a brincadeira, ela tinha um ano só de idade. Não dá não. Não dá não. Mas enfim. Vamos seguir. mandem o superchat. Chegou um superchat aqui, ó. Paulinho, deixa o like, tá, gente? Antes que eu me esqueça de lembrar vocês. Quando você vai, Obrigado.